Agora é o seguinte, eu acho que essa foi a nossa primeira entrevista de Halloween aqui no SBT. A gente vai rever a entrevista com a Nina Maluf, que é uma profissional que dá aquele trato em quem já bateu as botas. Sabe como se chama o profissional que prepara o corpo após a morte? É tanatopraxista. Eu não sei se essa informação está certa ou se os roteiristas escreveram isso para tentar me ferrar depois. Eu só li no TP, eu seria incapaz de falar essa palavra falando. Vamos lá. Nina Maluf Muito bem, Nina Maluf. É um programa de Halloween mesmo, depois do Temer tem o Maluf, olha só. Ai! Você é parente do Maluf? Ah, eu sou a parte pobre da família, então... Ah, é? É, não sou. Oh, você mexe com o morto, mas o Maluf são vivo, hein? Ele é vivo. Bem vivo. Bem vivo, olha aqui. Você sofre preconceito por trabalhar com falecidos presuntos? Um pouco. É. Para explicar, eu já fiz uma breve explicação, a Nina Maluf é uma das maquiadoras de defuntos mais requisitadas do Brasil. Qual é o seu trabalho no... Qual que é o certo falar? Cadáver, defunto, presunto, morto? Você pode chamar como você quiser, mas dentro do laboratório a gente é nosso cliente. O cliente? Ele é nosso cliente. É um ótimo cliente, porque não reclama, não é? De jeito nenhum, maravilhoso. E o que você faz nos seus clientes? Então, a minha especialidade é a tanatopraxia, que é o processo de conservação do corpo. Tá. E a necromaquiagem é a reconstrução facial. Então, são três coisas que eu faço dentro do laboratório. Daí tem a parte de ornamentação... Como que é a ornamentação de cadáver? Sabe aquelas florzinhas bem bonitinhas que ficam ali, aqueles desenhos bonitos? É aquilo que a gente faz. E é tudo manual. E já aconteceu alguma vez de... Porque eu sempre fico imaginando, assim, que as flores ficam em cima do corpo, não é isso? Isso, da cintura pra baixo. Aí depois tudo vai. Bem uniforme, bem... Será que alguém que já morreu de Viagra, não fica aquele negócio de um volume, assim, uma lombada? A gente cola com cita. Ah, já aconteceu isso da pessoa morrer... Já. De... Com órgão pênis duro? Já. Acontece mesmo? Enforcamento. No enforca... É, no enforcamento. Geralmente, quando a pessoa se suicida, enfim, acontece alguma coisa dessa natureza, aí ele fica daquele jeito. Por quê? E aí a gente pega a fita... Porque o sangue cede, né? Você sabe... Tem uma modalidade de... De... Como que eu falo? É um problema de família, eu não quero... Eu não quero falar punheta, o que que eu falo? Já falou. De bater... Tem uma modalidade de batimento, de masturbação, que a pessoa se enforca. O David Carradine, daquele seriado Kung Fu, morreu assim. Ele se enforca enquanto tá... Asfixia. Ele se asfixia. Então tem uma relação, você se enforcar, fica mais gostoso o ato de bateção. Bom, enfim, desculpa. Eu não sei. Mudamos de... Ah, é verdade, não é disso que você é especialista. Fica assim, Danilo. Quanto tempo você maquia morto? Doze anos. Doze anos? Você é nova. É, eu tô com trinta agora. Desde quando que você falou? Dos dezoito. Assim, que eu faço profissionalmente desde os dezoito. Mas desde quando que você falou? Mamãe, eu já sei o que eu quero ser quando crescer. O quê? Maquiar defunto. Quando que você... Eu tinha oito anos. Oito anos? Eu tinha oito. Você brincava de enterrar a Barbie? Você fazia funeral da Barbie? Eu não fazia funeral da Barbie. Eu fazia dos bichinhos da minha rua. Então morria alguém... Meu nome é Carolina. A pessoa me chamava, Carol, lá no portão. Aí eu ia. Que foi, ah, meu cachorro morreu. Eu falei, então tá bom, eu vou lá enterrar ele. Aí fazia cortejo. Era muito bonito. Você maquiava ou... Que louco. Mas você tem filho, filha? Tenho quatro. Quatro? Tenho quatro. E eles... Como é sua casa? É a família Adams, não? Quase. Eles têm interesse nisso? Na verdade, só a minha filha do meio é a Catarina. Ela gosta bastante do meu trabalho. E agora os meus outros não manifestaram interesse a respeito. Quando que você... É a ovelha negra da família. Quando que você... Quando que você era criança e falou, mãe, quero ser... O meu avô, ele tinha... Ele era técnico de anatomia da USP. E ele sempre chegava com cheiro de formal em casa. E eu adorava aquele cheiro dele, né? É, é. Familiadas mesmo. Eu vou, você... Isso, ó. Parou aí. E um dia eu fiquei enchendo o saco dele. Que eu queria ir, que eu queria ir, que eu queria ir. Aí ele me levou. Ah. Cheguei lá. A hora que ele abriu a porta do laboratório, que eu dei de cara com aquele monte de peça de anatomia. Braço. Braço, perna, feto, bicho. Que loucura. E ele tava preparando um braço pra uma aula de anatomia dentro da USP. E ele me mostrou aquilo. Eu falei, ah, eu já sei. Só que eu falava que eu queria ser legista, né? Ah. Aí eu perguntei como é que é o nome da pessoa que faz esse serviço. Meu avô falou, é legista. Falei, então eu quero ser isso quando eu crescer. Foi meu primeiro contato. Que coisa. Cara, que coisa curiosa. Uma criança que já pensava em trabalhar com cadáver. Que coisa curiosa. Você já, nesses... São 12 anos? 12. Nesses 12 anos de profissão, você já viveu alguma coisa assustadora? Você já viu alguma coisa que você se assustou? Foram as pegadinhas? Ah, tem pegadinha nesse meio? Que tipo de pegadinha? Você chega lá, o cara deixa a fita do morto meio frouxa. Quando você chega, tom. Não, não chega tanto. Ah, que tipo de pegadinha você tem? De te largarem sozinha no laboratório, começarem a fazer algum barulho. Foram as primeiras. A primeira que eu tive dentro do HC. Foi dentro do hospital das clínicas. Não, mas isso dá medo em alguém que já trabalha com isso? Porque eu tenho a pessoa... A primeira vez assusta, né? Que pegadinha mais já viveu? Não, foi uma que me marcou muito que eu estava no hospital das clínicas. Tem um túnel subterrâneo. Então, eu fui buscar um corpo no necrotério do pronto-socorro, que eles me mandaram. Aí eu fui. Só que eu estava voltando com o corpo. E tem vários, assim, a luz parece ser jogos mortais, sabe? É uma sim, uma não lá. Que loucura. E aí eu fui passando com o corpo tranquilamente e tinha umas portas. E alguém lá começou a fazer uns barulhos na porta. Ela ia morta e, ó, fui embora. Que coisa. Eu me pirulitei, eu fiquei com medo. É lógico. Eu quero ver o seu trabalho na prática. Vem cá. Por favor. Por favor. Muito obrigado, querida. Temos um rapaz que falece... Obrigado, querida. Temos um rapaz que faleceu agora há pouco aqui no programa. Ele estava de patins. Coitado. É o César Trale de patins. De fontão bonito, hein? Vem cá. Qual é o nome da técnica? Você falou é... Tanatopraxia. Tanatopraxia. O que que dá pra melhorar no morto através da tanatopraxia? O processo da tanatopraxia, ele funciona da seguinte forma. É um processo, além de ser um processo de conservação, ele é um processo de melhora do aspecto. E de asepsia do cadáver. Então, a família pode chorar em cima, pode pôr a mão, pode beijar, que não tem perigo de adquirir nenhum tipo de bactéria. Ah, não tem isso. Ninguém pensa nisso. Isso é muito importante, porque o cadáver, ele solta a cadaverina, ele solta uma série... Solta o quê? Cadaverina. É um gás. Cadáver o quê? Cadaverina. É um gás que, pra nós, que somos do ramo, a longo prazo, ele é tóxico, pro nosso organismo. Cadáverina. Isso é só uma das coisas, fora as bactérias, que a pessoa pode ter no decorrer do... Ele pode ter morrido de uma doença... É possível transmitir? Também. Um cadáver... Uma meningite, por exemplo. Um cadáver... O louco. Tem uma série de coisas, assim, que a gente tem que tomar cuidado. DST, o cadáver também transmite. Também. Se você tiver, por exemplo, um HIV, se você se cortar e tiver contato... No cadáver, transmite. Ele pode transmitir. E o cadáver, o que fica funcionando depois de morto? Nada. Mas é porque eu já ouvi isso. Sabe o que eu te... Pode parecer uma pergunta idiota. E é. Mas por que eu tô te perguntando? Porque eu já li a respeito que a unha continua crescendo, eu já li que o cabelo continua crescendo e eu já li que, às vezes, você tá aqui e o cadáver... É, a última parte é real agora. Aquela do... É, a do... É real. Mas não tem nada funcionando, é só... Não, a questão dos pelos e da unha, na verdade, não é que tá crescendo. É que existe um... O organismo, ele vai secando. Ah, e vai saindo pra fora. É o contrário, entendi. Pode fazer uma demonstração pra gente? Como é que a gente faz? Posso primeiro que ele tá errado, tem que puxar ele pra cá aqui, ó. Tá, pode puxar. Ó, ó. Você tá morta, hein, filha da... Tá morta, hein. Vai lá. Isso. Então... Enquanto você vai preparando, vou fazendo pergunta. Você já se deparou com algum... Com algum defunto de famoso que você viu e falou, Nossa, esse cara morreu, caramba! Já. É que eu não posso ficar falando o nome dos meus trabalhos, mas já, já. Já? Aí eu, nossa... Você já viu enterro? A responsabilidade é muito grande. Enterro de anão, você já viu? Ah, não. Ah, não. Eu não tive oportunidade ainda, mas eu sei que terei em breve. Em 12 anos? Ah, é? É. Eu conheço um anão, mas eu não posso dizer quem é. Você conhece um anão que tá pra morrer. Ah, tá. É verdade que uma vez um cadáver passou a mão na sua bunda? É. Mas na verdade não é que ele passou a mão na minha bunda, é que a mão dele caiu... Hum... E na hora que eu fui passar, bateu e eu assustei. Eu... Eu... Eu já usei essa desculpa também. Mas na hora você não assustou, falou, hum... Estou fazendo sucesso no além. Pelo menos isso, né? Tá. Então, vamos lá. Qual é a maquiagem boa pro cadáver? Então, pro cadáver, assim, a gente tem que primeiro colocar ele numa posição em que a urna, a tampa da urna fique visível, o rosto dele, pra quando a família for se despedindo no momento. É uma preocupação que vocês têm. Isso. Depois tem a parte de ornamentação, vestimenta, arrumar as gravatas dele. Por exemplo, a gravata dele aqui tá super torta. Tinha que dar uma ajeitada aqui, ó. É, mas ele era assim em vida. É a memória que teremos dele. Você conversa com os cadáveres, com o cadáveres? Converso, converso, porque na verdade, o que que acontece? Eu acredito e eu vejo isso. Uma coisa muito interessante do meu trabalho é que toda vez que eu olho pra um cadáver e eu vou conversando com ele, ele vai respondendo aquilo que eu tô buscando. Então, por exemplo, se ele não tá fechando o olho, ele fica, me ajuda, não sei o quê. E aí, dali a pouco, ele fecha. E ele ajuda? Ajuda. No próximo bloco, tem mais Denoite. Agora é hora do quiz do Denoite de Sucessos. Qual o maior cemitério do Brasil? Alternativa A. Vila Formosa, São Paulo. B. São Francisco Xavier, Rio de Janeiro. Ou C. Campo Santo, Bahia. A gente volta já já com a resposta. Este é o quiz do Denoite de Sucessos. Qual o maior cemitério do Brasil? A resposta certa é A. Cemitério da Vila Formosa, em São Paulo. Então, vamos lá. Base pra homem, no caso. Base líquida. Bacana. Daí a gente... Não é que nem... Enquanto você tá falando, eu vou fazendo, ó. Não, não é que nem... Atenção, você que está nos assistindo, está pretendendo morrer em breve. Anote aí. Base líquida. Vai anotando tudo aí, tá bom? É uma receita, basicamente. Tá bom. Quem mais tem lá? Me mostra pra que servem essas outras coisas, por favor. Isso aqui... Já aconteceu de vir um... Enquanto você tá... Aconteceu de vir um cadáver e você fala, uau, que anel bonito, ninguém vai reparar. Anel, a gente devolve pra família. Ok, e aí? Isso aqui, por exemplo, é um pote, tipo, sabe gelzinho de fralda, de neném, que incha? É mais ou menos isso que a gente utiliza dentro dos cadáveres. Então, a gente coloca esse material e esse material a gente coloca o algodão por cima pra ele não sair, porque ele vai inchar. Por onde põe? Nariz. Pode colocar que tá limpinho, é isso? É? É. Posso pôr na minha mão aqui? Não, na verdade... Ai, ai. É. Não. No nariz? Não! No nariz, que põe? Você pode pôr assim, quer ver, Dalila? Você põe isso aqui dentro do nariz dele. Vai acostumando, um dia isso vai acontecer. Mas eu não vou sentir. Tira, viado! Esse aqui, o que que é? É o perfume. Perfume? É um perfume. É só apertar e borrifar. Tem uma fragrância especial? Não, às vezes a família traz os perfumes do familiar, às vezes... Só usa o jequiti. Aí a tua família tem que levar pra nós o jequiti. O que você acha desse? O que você acha desse? Eu te dá, hein? Jequiti... Eu ia pensar isso, mas não falei. Jequiti presunto, tá? É, esse aí é o kit presunto. E depois desse procedimento que você fez, a gente faz tamponamento com algodão. Muito bem. Aí utiliza essa pinta. Ah, isso aqui é pra enfiar lá? É, também no nariz. Ok. Na boca também. Ok, beleza. Muito bem. Quanto tempo pra um cadáver ficar, ó, uma beleza? Varia de acordo com a situação, depende do tipo de morte. Mas assim, um cadáver simpático e clínico, nem esse aí, vai demorar mais ou menos umas duas horas pra ele ficar perfeito. Duas horas? Duas horas. E um cadáver um pouco mais robusto, como a minha querida... Cara, dá um trabalho. Dá muito trabalho? Dá muito trabalho. Quantos quilos de algodão iria ali? Não, o problema não é o algodão, o problema é na hora de aspirar. A gente tem uma vara, que a gente chama de vara trocadora. Que é desse tamanho, que depois que a gente faz a troca de fluidos do corpo, a gente perfura o abdômen e aspira. Ah, você aspira o que tem dentro do corpo? É o sangue, na verdade, tudo que é líquido. E aí é nessa hora que eles dão trabalho. Muito. Muito. Quantos litros você acha que dá, minha querida? Deixa eu pensar. Você acha que quando acontece... Ai, meu amor, você tá me constrangendo. E no caso ali, vai algodão doce, normalmente. Ai, cara... E quanto tempo dura? Eu começo a rir agora, eu lembro do cara do pânico, eu tô me segurando pra rir. E depois de um trabalho pra uma pessoa mais cheinha, vamos dizer assim, você demora aí em torno de três a quatro horas pra fazer um procedimento. Três a quatro horas. E quanto tempo dura o cadáver? Até 15 dias. Aí depende do tipo de procedimento que você faz. Que coisa. Olha, você que já foi em velório, você não faz ideia do trabalho que tem ali o seu ente querido, quando chega as pessoas que estão trabalhando por trás do seu cadáver, pra você chegar lá e se despedir do seu ente. Que trabalho. É um... Bem legal, bem legal conhecer, muito curioso. Eu não sabia de nada do que a gente conversou aqui. Agora, aproveitando que você é do mercado, eu queria te apresentar as novas tendências. Não sei se você sabe, mas a grande novidade hoje entre os jovens e as pessoas do mundo todo, do mundo todo, são os filtros do Snap. E eu quero te apresentar uma linha de maquiagens para cadáveres que vem a calhar com esse grande momento que estamos vivendo, que é a moda do Snapchat. Preparamos um belo de um desfile, espero, Nina, que você goste. Se você gostar, eu vou ceder os direitos autorais de algumas maquiagens aí. Sim, senhor. Tá bom? Vamos ver. Que comece o nosso desfile, por favor. O nosso primeiro cadáver. O nosso primeiro cadáver, ele vem desfilando a sua maquiagem de filtro de Snapchat cachorrinho. Se você achava que esse filtro era divertido no Snap, você não viu o que ele é capaz de fazer no velório do seu ente querido. Muito obrigado, cachorrinho. Que belo, que bela maquiagem para velório. Tenho certeza que seus clientes vão adorar. Aliás, enquanto eu entro o próximo, pode tirar selfie com o defunto? Com ele? Não, não, não. Ou direto assim com os cadáveres no dia a dia. Pega mal para o profissional? Vai lá o cadáver famoso, aí eu vou tirar uma selfie. Não, na verdade isso é extremamente antiético. Não, a gente não... Já aconteceu de vazar, né? Já. Já, já aconteceu. E a pessoa fica queimada no meio. Ah, não consegue emprego mais. Não consegue mais. Não, não consegue. Nosso próximo cadáver que vai desfilar está ostentando mais uma tendência. Ele está ostentando... Ele está ostentando o filtro de Snapchat da Torradinha. Esse filtro tão querido. Veja só. Você pode maquiar o olho por fora para parecer que ele ainda está vivo. É aquele... Olha, eu indico esse filtro, essa maquiagem para aquele seu parente que nunca vai embora da sua casa. Muito bem. Muito obrigado. Próximo, por favor. O próximo defunto... Está com mais uma tendência da moda e do mundo. Ele ostenta em seu belo rosto o filtro do Snapchat. Bom, este filtro do Snapchat é o filtro do arco-íris. Vocês pensam, onde está o arco-íris? Por favor, né? Negão da piroca. Aí está. Esse cadáver é maravilhoso. Tenho certeza. Eu tenho certeza que este cadáver fará a alegria de toda a família no velório. Pense nisso. Essa é a tendência no Snap e agora também no seu cemitério. Muito obrigado. Queria que você levasse em consideração esses looks. Vou levar, com certeza. Nina, foi um prazer. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. Foi um trabalho muito importante para todo mundo. No momento mais doloroso da nossa vida, tem profissionais como você lá, tornando tudo menos difícil. Muito obrigado. Obrigada. Esse amor está babando. Esse amor está babando? Bom, por favor. Negão da piroca. Isso, leva para lá. Bom, isso, leva... Ah, pode jogar que está morto. Ah, não! Onde é? Onde é?